A lenda explica que a faia de pontos nasceu das ruínas do castelo de um cavaleiro do rei Arthur, com uma beleza paisagística monumental sem igual, a antiga armórica, que em finais do século IV serviu de refúgio aos bretões fugidos da ilha da Bretanha. Na sequência das invasões anglo-saxônicas, é a região mais sedutora de França. Na Bretanha, abundam monumentos megalíticos. Aqui nasceram, de alguma maneira, as lendas ligadas ao Graal, a bilingue hidroídica Bretanha, a pequena pátria do rei Arthur e de Júlio Verne, onde o mago Merlin descansa no seu sono eterno sobre os nove círculos de encantamento idealizados pela fada Viviane na floresta de Bruxelles. Tudo neste território cativa o viajante. Em 1532, estas terras uniram-se à França, mas mantiveram uma identidade palpável. O fulgor céltico que seduziu pintores como Monette e Galguin foi igualmente o mesmo que dificultou as campanhas de César na Galha. Uma vitória rapidamente posta em causa pelos divertidos Astérix e Obélix. Na verdade, a Bretanha inteira é uma pução mágica para os que aqui chegam, que apenas devem temer que a beleza dos seus seus e da sua terra lhes possa cair em cima seduzindo-os para sempre. O percurso pela Bretanha a mais Bretã, no sentido linguístico identitário, começa em Nantes, Apujantes, capital do Ducado, eleita pelos franceses, juntamente com Bordeaux, como a cidade com melhor qualidade de vida da sua república. Até 1926, ano em que se iniciou o assoreamento de dois braços do Loer e o desvio do Rio Erdre, esta cidade esplendidamente preservada era assolada por inundações constantes. No Museu do Castelo dos Duques da Bretanha, onde Henrique IV conseguiu que fosse assinado em 1598 o Edicto de Nantes que assegurava a liberdade religiosa, o visitante poderá ter uma ideia do que o espera antes de se deixar submergir no bolício das ruas medievais do Bofail ou de admirar as carrancas das fachadas da antiga ilha de Fedeal. Também é possível visitar a Catedral de Saint-Pierre et Saint-Pau e a passagem coberta pomerai com a sua escada aérea ornamentada e balaustradas do século XIX. Circuitos de Bicicleta 1. Ponte V e Nantes Este percurso faz parte da Rota Veloticei que liga a Roscoff, no norte da Bretanha, a Indaia, no país basco francês. O itinerário é composto por nove etapas de 23 a 35 quilômetros. Boa parte da viagem segue ao longo do canal Nantes-Brest. 2. Roscoff com Carnial A rota que liga o canal da Mancha e a costa tem etapas em Fenistere e Quimper. 3. O Vale de Blavit Existem quatro percursos fáceis que incluem as capelas deste idílico vale bretão. rando.tourismembretagne.com O sugestivo Museu Verne, o excelente Museu de Belas Artes e o Grande Teatro da Praça Grasslin completam o roteiro. Perto deste último, encontra-se o belíssimo restaurante modernista La Cigale e o Leonique, carismático cenário cultural implantado na velha fábrica de bolachas Lu de 1885. A cidade natal do criador do Capitão Nemo, que é homenageado com um bonito busto no belo jardim botânico, reconverteu os estaleiros da ilha de Nantes num espaço que teria encantado ver-me os tripulantes do Nautilus. A extraordinária galeria das máquinas, criadas por Della Rosiera e Orefici, presidida pelo grande elefante animado com 12 metros de altura e pelo carrossel dos mundos marinhos, impulsionou este bairro nas margens do Loire, repleto de parques e galerias de arte. É um contraponto cosmopolita a pior face do seu enriquecimento produzido em grande parte graças ao comércio de escravos. Aqui perto, no Cais de Fosse, existe também um monumento do artista Odiquesco que evoca esse passado. Para captar a alma bretã, convém visitar primeiro a floresta de Bruxeliande, perto de Rennes, vestígio do frondoso Argoate da época anterior à desflorestação empreendida pelos romanos. Esta maravilhosa floresta encantada onde teria chegado José de Arimatea com o grau, foi percorrida de seguida pelos cavaleiros da Távula Redonda, de acordo com o centro do imaginário arturiano no castelo de Comper. Ali nasceu a fada Viviane, por quem Merlin se apaixonou e que educou Lanzarote no seu palácio de cristal, sub as águas do lago da aldeia de Paim Ponte, no centro da floresta mítica. Para lá da visita ao túmulo de Merlin e à fonte de Barentum, é necessário aventurar-se no vale sem regresso, enfeitiçado por Morgana, para chegar ao lago Espelho das Fadas e a Árvore de Ouro, do escultor Danvim. Já fora da área do bosque, ergue-se o castelo de Tressison, reconstruído no século XIV. Refúgio de Magos e Fadas 1. Floresta de Uelguate É famosa pelo seu caos de rochas arredondadas cobertas de musgo e licanes que, de acordo com a lenda, foram dispersas pelo gigante Gargântua. Aqui também existem lugares míticos como o rio Argente, Domínio das Fadas, a Gruta de Arthur e a Caverna do Diabo. O ponto mais fotografado é a imensa rocha Champignon e a rocha tremblante, com 100 toneladas, que se move ligeiramente quando pressionada num ponto específico. 2. Floresta Bruxelland Aqui concentram-se numerosos locais do universo arturiano. O túmulo de Merlin, a fonte de Barenton onde o mago se encontrava com a amada Viviane, o vale sem retorno da bruxa Morgana, a árvore de ouro e a fonte da juventude. A caminho do Golfo de Morbea, simbólico mar interior sacudido por diferentes superstições segundo Gui de Melpassante, é recomendável parar no esplêndido castelo de Jocelyn, joia renascentista do início do século XVI. De seguida, o viajante deverá dirigir-se a Vanes, conhecida pelas suas casas tradicionais e jardins junto das muralhas construídas no século XIII sobre vestígios galo-romanos. Vanes é o ponto de partida para descobrir uma das 17 baías mais célebres do mundo, de acordo com um inquérito recente. Berço de Lendas, como a considerava Gui de Malpassante, a comarca abrange mais de 60 ilhas druídicas, misteriosas e encantadas que carregam às costas túmulos, menires, dômenes. O célebre escritor atravessou a pestas margens e esteseou-se em frente do castelo de Sucenil, delimitado por um fosso contíguo aos pântanos que actualmente constituem um refúgio ornitológico. O enorme Cabo Queberon serve de referência para as formosas praias da costa selvagem, grutas e penhascos. Gui de Malpassante ajudou igualmente a celebrizar os monumentos pré-históricos da península de Lokmariakir, que designou como pátria dos druidas. Mas ficou sobretudo maravilhado com os imensos alinhamentos paralelos megalíticos plantados como avenidas. De Minec de Kemaril na fascinante Karnak, símbolo de mistérios e ritos ancestrais. A semelhança de Stonehenge, Karnak deslumbra pela vertiginosa extensão de campos de menires, alguns dos quais com serpentes gravadas na base, e cromeleques a céu aberto. Estes gigantes de pedra com mais de 5 mil anos deram origem a uma infinidade de lendas como a de Saint Cornelic que se refere a um exército de soldados petrificados e mencionada por Mary May e por Flaubert. A dos Querygons, duendes dançarinos que habitariam o local. Ou a lenda do mágico voo anual e realinhamento celestial durante a noite de Natal. Outras tradições aludem a Júlio César, que teria daqui contemplado o combate dos seus legionários contra a tribo Gala dos Vénetos. Satisfeita a alma com a contemplação do passado, o viajante deverá embarcar num ferry rumo a preciosa Belili, a maior das ilhas britãs no Morbras, oceano em Bretão para diferenciar de Morbihan, o mar pequeno. Nesta ilha, a actriz Sarah Berenhardi comprou, em 1894, um forte junto do farol na ponte de Spolains. A residência é actualmente um museu que celebra sua memória. GR 34, o trilho dos fiscais. De ST Nazaire ao Monte ST Michel, todo o litoral está marcado por uma rota de 1.800 km imaginada em 1791. O percurso ganhou o nome porque servia para controlar o contrabando. No século XX, foi abandonado e em 1968 foi transformado na rota GR 34, ostentando as clássicas marcas vermelhas e brancas. O itinerário percorre em seadas e penhascos, passa por povoados e faróis com fabulosas panorâmicas. Geralmente realiza-se em etapas de dois ou oito dias. No verão, convém reservar antecipadamente os alojamentos. Uma rede de autocarros liga os pontos de partida e chegada ao trilho. Belili é famosa pela sua enorme Cidadela Valbã, de 1549. Assim como pelas praias, penhascos rochosos e pela plede de coloridas aldeias piscatórias e pequenos portos vizinhos. A pitoresca Salson, no estuário do rio com o mesmo nome, seduziu o impressionista Claudio Monetti, que no seu porto de porte e coton pintou mais de 30 obras-primas. Lipalais, a pequena capital de um animado porto, respira joia de vivre e seduz com seus cafés e mercados, como da Praça da República. De regresso a Morbihan, Port Louis surpreende os visitantes com a sua encantadora Cidadela. A construção iniciada em 1590 foi terminada poucas décadas depois por Corbineal, subordas diretas do cardeal Richelieu, que aqui fundou a primeira Companhia das Índias. Um interessante museu foca-se na importância da companhia, transferida depois pelo ministro Colberti para a vizinha Louriente, cidade arrasada durante a Segunda Guerra Mundial e hoje conhecida pelo seu festival intercéltico de música e pelo centro náutico instalado na temível base de submarinos construída pelos nazis. A partir da bonita Quimperlé, junto da floresta de carvalhos e faias de carnoete e a localidade de Belon, afamada pelas suas ostras, o viajante saboreia a cada passo pelas regiões da Cornual e Finistéria, a essência mais permanente de uma Bretanha presa às suas tradições e à língua herdada dos celtas, que ali se estabeleceram no século VI antes de Cristo. Os icônicos tocados femininos, tão fundamentais que, durante a Segunda Guerra Mundial, os resistentes antinazis lançaram de paraquedas, juntamente com as armas destinadas à resistência, a goma essencial para manter a sua firmeza, e os conjuntos escultórios representando o calvário espalhados um pouco por todo o lado, definem este país salpicado de igrejas góticas. Nesta terra de música, a melodia toca-se com arpas e benio, gueta de folhas. Subsistem em várias tradições as lendas de sereias, como Marie Morgane, a tradução da indiabrada Dutti, filha do rei Gradlon e causadora do afundamento da imaginária cidade de Ipsilonos. Passado e futuro, mito e modernidade reflectem-se nas mesmas águas. As povoações de Lippoldu e Pontiaven chegaram, em 1886. Paulo Galguin, Emily Bernardi e Maurício e Denis, fundadores do efêmero sintetismo, hoje conhecido como Escola de Pontiaven. Os pintores procuravam inspiração e preços módicos. O visitante moderno deverá dirigir-se para a portuária com Carneal. A sua célebre ville close é uma luta medieval amuralhada e unida à terra firme por duas pontes. Este conjunto excepcional de ruelas intramuros e a belíssima casa do governador, flanqueada por torres e um torreão, tem um encanto difícil de descrever. Possui um bonito museu da pesca no antigo arsenal da Porta dos Vinhos situada na espessa muralha. Obtém-se um magnífico panorama do agitado porto de pesca. Banhada por praias muito peculiares, a aldeia seduz também pela sua intensa vida marinheira. Trata-se do maior porto de atuneiros de França e é o local perfeito para desfrutar dos soberbos marisco e peixe locais e do famoso molho armoricano. De rio em rio. De Nantes ao mar. O percurso da Britânia por barco é uma das opções mais plácidas e familiares. As embarcações têm cozinha, cabarotes ou camas que se transformam em mesas e sofás. Podem alugar-se por dias ou semanas. Canal Nantes Breste. 236 eclusas permitem navegar ao longo de 360 quilômetros desde a cidade de Nantes ao porto de Breste. Passando por cidades encantadoras como Juan, a abadia de Bom Repos ou a fortaleza Jocelyn. O percurso pode ser concluído numa semana. Canal do Blavete. Este desvio do canal de Nantes segue o curso do rio Blavete. Entre Pontiví e Louriente. 58 quilômetros. 28 eclusas. Atravessa um vale de carvalhos e pinheiros. Capelas solitárias e casarões centenários ligados por trilhos. Que impera uma das mais belas e luminosas cidades da Bretanha. Antiga capital do reino da Cornualia. Foi fundada nas margens do Odeti do seu afluente ester pelo lendário soberano Gradlon. Cuja estátua equestre se divisa entre as agulhas da catedral. Depois do afundamento da mítica cidade de Ipsilonos. A catedral de estilo gótico flamejante de Saint-Corentin. Na praça com o mesmo nome. Com a sua cor alve e linhas elegantes. É enriquecida por bonitos vitrais. Em frente. Encontra-se o excelente museu de belas artes. Que expõe magníficas telas dos pintores de Pontiavém. Assim como obras de Corot, Fragonard, Rubens e Jordains. Entre outros artistas. Conta também com uma sala dedicada ao grande poeta Max Jacob. Nascido em Quimper em 1876. O poeta morreu em 1944. Num campo de concentração. Fora detido em Paris pelos nazis devido a sua ascendência judaica. A sala Max Jacob exibe agora vários retratos do escritor. Produzidos pelos seus amigos Picasso e Coquiteal. E também desenhos e documentos privados. A cidade de Quimper possui bonitas ruas de estilo medieval. Com casas tradicionais cujos nomes recordam as corporações ou grêmios. Como a de Quereon, que então agregava os sapateiros. Por aqui encontram-se também praças encantadoras. Como a de Bel Rio e o excelente mercado coberto de Saint-François. Para lá de uma esplêndida zona pedonal junto ao Rio Ster. O bairro dos ceramistas que tornaram a cidade famosa é o de Locke Maria. Aqui aconselha-se a visita à igreja românica do século XII. Ao Jardim Medieval do Priorado. Que simboliza o paraíso. Na margem do Odete. Os teatros. Centros culturais. Numerosos restaurantes e lojas de crepes. Bem como o festival da Cornualha em julho. Focado na música e cultura bretãs. São um bom exemplo da sua vitalidade. O último segmento da viagem remete para as espectaculares pontas de Van e de Haas. Termo que alude a uma violenta corrente marinha. No Cabo de Sissum. É impossível não ficar esmagado pela força da ondulação indômita. Encavalitadas sobre o oceano a 70 metros de altura. Estas pontas eram o local onde os doídas mortos seriam embarcados para sua morada final na ilha de Sem. Um mar que ainda é fada e por vezes uma fada malvada. Repleto de prodígios. Ébria e dançarina sobre os belos jardins de rocha e espuma. Assim escreveu o genial escritor Julien Graque. 1910 a 2007. Com a sua Baía dos Afogados e o Abismo do Inferno. A Finistéria Sul alcança o clímax na espectacular península em forma de cruz de Cruzon. Espraia-se em frente das montanhas negras de Menezon e da Baía de Duarnenez. Célebre pelas suas lutas operárias do início do século XX motivadas pela indústria de conservas. O trilho que percorre a Ponta de Haas aproxima-se desta beleza quase trágica que aqui traz todos os anos mais de um milhão de visitantes. Atividades em plena natureza. Sulcanda por trilhos pedestres. Itinerários adaptados para bicicletas e canais fluviais. A Bretanha é um campo inesgotável para o viajante que escolhe prescindir do automóvel para se lançar a descoberta do território ao ritmo lento proporcionado pela bicicleta. A grande vantagem desta região consiste na sua diversidade de paisagens. Na costa, os faróis, portos, penhascos e praias juncam as rotas pedestres e os percursos de bicicleta. No interior, os circuitos passam junto de fortalezas medievais, canais e florestas de carvalhos, faias e castanheiros centenários. A viagem pode ser completada com visitas rápidas aos molhes, pequenas capilas solitárias, grutas escondidas na vegetação, vestígios celtas ou monumentos megalíticos. Por outro lado, o visitante encontra-se nas terras do rei Arthur e do mago Merlin, um universo de fábulas que pode ser acompanhado no terreno. Destacam-se as excelentes infraestruturas desta região francesa, desde a sinalização aos alojamentos, que tornam a viagem fácil e muito agradável. Destacam-se as excelentes infraestruturas. Destacam-se as excelentes infraestruturas. E aí E aí